Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Fala, Oliveira Kuhn, eu sou o Lucas Oliveira, ou Oliveira Kuhn, e hoje nós vamos falar sobre a primeira temporada de Kaki Kuruí. Galera, antes de começar a falar sobre o assunto do vídeo de hoje, eu vou pedir pra você deixar o seu like, seu comentário embaixo dizendo o que você achou e também deixando alguma sugestão se você tiver. E aliás, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos meus vídeos e também me sigam nas minhas redes sociais. E como eu disse galera, hoje vamos falar sobre Kaki Kuruí, que é inscrito pelo Omura Kawamoto, é animado pelos Estúdio Mapa e está disponível na Netflix. Com isso, vamos para a história desse anime. Em uma escola de alta classe, onde grande maioria de seus alunos são ricos, filhos de pais ricos, há uma peculiaridade, pois o desempenho dos alunos nas notas ou em atividades atléticas não importa tanto na hierarquia do aluno, mas importa sim o desempenho desse aluno em jogos de azar. E os alunos que perdem simplesmente se tornam escravos, só isso, até eles pagarem as suas dívidas. E eles deram até um nome bonitinho para a escravização que eles fazem, chamando o aluno de bicho de estimação. Até porque o aluno se torna um bicho de estimação de outras pessoas. E o nosso personagem principal, finalmente, com essa parte, se chama Suzui. E ele era um bicho de estimação, e repare, eu disse era, porque logo após conhecer a Yumeko Jabani, uma menina bonita, uma menina novata que gosta de correr riscos e viciada em apostas, ele deixou de ser. E junto, eles, ou melhor, ela, né, tem como objetivo enfrentar em um jogo a temida presidente do Grêmio Estudantil dessa escola. Presidente essa que controla tudo o que rola nessa escola, inclusive essa de bicho de estimação, um dever no outro, e cassina, e aposta, e loucuras. E galera, será que ela vai conseguir? Será que ela vai conseguir ter o jogo que ela quer? Será que ela vai conseguir ganhar da presidente do Grêmio? Isso, só vendo, você vai saber. Mas, vamos agora para a minha análise sobre este anime. Lembrando, galera, que eu vou só analisar a primeira temporada, a segunda temporada virá em breve, ainda estou assistindo, por sei lá. E eu já vou começar com a negativa, porque a história não me pegou tanto no início, não. Não me prendeu, e eu nem fiquei com tanto hype de ficar indo de episódio em episódio. Isso me lembrou muito o que aconteceu com a Kamega Kill. Dito isso, tanto a Yumeko quanto o Suzui se desenvolvem o suficiente para a história correr nessa trama, e há personagens também a serem desenvolvidos, e eu espero que sejam numa segunda temporada também. E sabendo que é um anime de jogos, acho legal a gente tocar no assunto jogos também, pois há jogatinas muito boas, e jogos peculiares, e muito interessantes. A animação é boa, e eu diria que essa trilha é um ponto alto deste anime, tanto a intro quanto a anime deles são ótimas. É literalmente nota 10 para a abertura e o encerramento desse anime. E como eu já disse, galera, há uma segunda temporada, e eu ainda estou assistindo, em breve vai ter vídeo aqui no canal falando sobre ela, tá bom? Com isso, galera, é hora da minha avaliação final para esse anime, e minha nota é 8.2. Não me prendeu tanto, mas tem o seu valor, e também bons personagens. Por sinal, eu espero que a trama melhore um pouquinho para essa segunda temporada. E eu, sinceramente, acho que vai, inclusive eu já estou vendo, né? Então, já está aí o bisudo do próximo vídeo. E esses bons personagens estão tanto no Grêmio Estudantil quanto fora do Grêmio Estudantil. E que essa segunda temporada que eu já estou vendo me surpreenda ainda mais do que a primeira, tanto na história quanto na jogatina. E é isso, galera, esse foi o meu vídeo de hoje, falando sobre a primeira temporada de Kakikuru. E se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou, deixe alguma sugestão também nos comentários, me siga nas redes sociais, e não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber notificações dos meus vídeos. E é isso, galera, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho